Papão TV apresenta Especial Um oferecimento Unique Estúdio Construção Quadro Engenharia Boa tarde Fiel Bicolor Vem aí para agregar o grupo Agregar a equipe aí Para poder fazer o melhor papel E vocês de mim podem esperar Muita vontade, muita garra Muita determinação São jogadores de velocidade Para poder ajudar a equipe ali Fazer gols e também dar passe Para os companheiros E claro, vim ajudar A equipe para poder voltar A Elite Futebol, que é a Série A Que vocês vêm fazendo um bom papel Até agora E vocês também, torcedor, merecem Porque vocês são os torcedores fiel Que comparecem ao estádio E merecem essa alegria Essa volta à Série A